E aí, amor do meu coração, tudo bem com você? Sou Débora de Souza, artesã. Tô aqui pra mais uma aula. E, na verdade, essa é uma aula montagem. Estamos nos aproximando do Dia dos Pais e essa data precisa ser comemorada, não é mesmo? E eu trouxe pra você uma peça super linda, que é essa daqui, ó. É essa caixinha troféu. Olha só que bacana. Aqui dentro você pode colocar alguma coisa. Lembrando que aqui embaixo vai estar o link pra você pegar o molde gratuito. É o link do WhatsApp, você pode entrar lá pra você baixar e fazer aí a sua peça. Para agora e deixa o seu like aí, tá bom? E quando terminar a aula, comenta pra mim, fala pra mim aqui como você achou, pra eu saber também como você tá se comportando com os moldes que eu tô deixando aqui pra vocês, tá ok? Pra gente melhorar a cada dia. É isso, vamos à aula. Moldes em A4, tá? Aqui vão ser quatro moldes. A parte de cima da caixinha, da tampinha. A caixinha, o troféuzinho vai ficar em pé. Essa daqui é a parte de baixo da taça, tá? E essa daqui é a parte de cima. E aqui as duas alças, tá? Já tá tudo marcadinho. Eu imprimi o troféu, tá? Todas as partes do troféu, em papel laminado dourado. Aqui é cortar mesmo, não tem segredo nenhum. Você vai cortar ao redor, tá? E aqui, ó, entrando, ó. Ó. Tá? Aí você vai vir cortando bem delicado. É um golpe mesmo de paciência, ó. Nessas meiucas aqui, tá vendo? Nessa meiuquinha aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Na verdade, essa base aqui é a mesma coisa, porém menor. Cortadinha. Nós vamos vincar essas partes de marcação aqui, ó. A gente precisa fazer as dobraduras pra colar, certo? Então, você vai vincar direitinho. Vincadas. Essas aqui eu esqueci de falar com vocês. Tem que vincar esses meiozinhos aqui, tá? É um octógono. Não sei se eu falei direito, gente. Me corrija aí. Mas eu acho que isso aqui é um octógono. São as oito partezinhas, né? E aí você vinca aqui embaixo, vinca aqui e vinca aqui. Aqui também eu vinquei embaixo tudo e vinquei essas laterazinhas aqui. E aí, com o auxílio de uma espátula ou de uma dobradeira, como eu tô aqui, né? Você vai dobrando essas partezinhas aqui. Você pode vir com outra cola, tá? Com uma cola mais delicada. Aqui eu vou vir logo com a cola quente pra colar rápido pra eu mostrar pra vocês. Colado, ó, tá vendo? Esse aqui, o menorzinho, a mesma coisa. Prontinho, aqui, ó. Agora, aqueles dois pedacinhos de alça, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar alguma coisa arredonda pra arredondar mesmo isso aqui, né? Ó. Vou fazer assim, só pra gente dar um formatinho de mais arredondadinho. O que eu quero é isso aqui bem arredondadinho. Ó. Agora, pra gente colar aqui embaixo. Assim. E uma do outro. Aqui. Aqui, ó. E agora, eu vou colar aqui. Vou encaixar direitinho aqui. A pontinha com a pontinha. Vou colar de um lado. Do outro lado. Vou reservar a taça. Vou colar aqui, ó. Vou pegar essa binha aqui. Ó. Vou colar aqui por fora. Olha. E vou colar por fora. Aqui, ó. Pra não aparecer nada. E vai ficar assim, ó. Tá? Porque essa daqui é a tampinha. Vou começar a colar aqui. Olha. Cola aqui. Vou colocar direitinho. E cola aqui. Ela direitinha aqui. Ó. Um pouquinho. E vou colar aqui. Encaixar aqui, ó. Tarrachinha. E agora, nós vamos colar essa partezinha aqui, ó. Tô passando cola aqui embaixo. Colar de frente, tá? Certinho o troféu em cima. Uma plaquinha. Eu vou colar ela aqui, ó. Com fita espuma. Ou fita banana, tá? Ela vai ficar altinha. Você pode colocar aqui dentro o bombom ou um presentinho que você queira. Ela fica assim. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.